Fala galera beleza Chacalzeira na área trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo gente eu vou tá mostrando para você o passo a passo de como fazer o desafio diário aí notas de capital e coletadas tá é um desafio fácil simples de fazer mas tem alguns macetinhos aí muitos amigos quebram a cabeça para descobrir porque às vezes estão com 50 capitales aí na bolsa a gente não consegue fazer a missão e não conseguem coletar o capital justamente porque estão carregando o máximo de capital então primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer esse desafio diário gente é dar um confere na sua bolsa ali e abre a bolsa segurando a flechinha do controle para direita vai na aba itens valiosos e dá um confere antes de tudo para ver quantos capitales você tem se por um acaso você tiver 50 capitales não adianta você fazer a missão aí pode escolher 10 missões que você não vai conseguir pegar as capitales e assim vai ficar enrolando não vai conseguir fechar esse desafio beleza então primeira coisa que você tem que fazer é gastar pelo menos 15 capitales e eu vou mostrar nesse vídeo como fazer esse passo a passo aqui tanto de gastar como gastar na verdade e tá coletando aí o capitale para você fechar rápido e fácil esse desafio aqui então fica ligado nesse vídeo do início ao fim que vai ter muita dica bacana se ainda não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos e lives aqui do canal gente e não esquece de ativar o sininho ali em todos para estar recebendo todas as notificações aí beleza então vamos lá gente primeira coisa que você tem que fazer é ir em um npc aí do mapa que tem as missões de dinheiro sujo que são as missões que dão capital então de um confere na sua bolsa segura flechinha do controle para direita abra bolsa abrir a bolsa vai na aba de itens valiosas para dar um confere quantos capitales você tem eu vou fazer o passo a passo aqui gente então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer tá indo aí em um npc aí que tem as missões de dinheiro sujo esses npcs são essas bolinhas cor-de-rosa com o saquinho ali de dinheiro ali gente com cifrão de dinheiro no centro que você encontra em várias localizações do mapa aqui o rosto você tem do lado da estação de emerald station aqui você também tem o joio mas em várias localizações do mapa você vai encontrar esses npcs então vá até um deles ali chegou ali na frente desse npc gente que que você vai fazer vai abrir a sua bolsa segurando a setinha do controle para direita ea gente vai navegar até a aba de itens valiosos justamente para ver quantos os capitais tem na nossa bolsa para ver se tem 50 ou se tem menos se tiver menos a gente vai puxar missão direto se não vai ter que puxar outra então abrir a bolsa vou aqui em itens valiosos e vou procurar pela aba capitales veja quantos você tem eu tenho 50 ou seja se eu puxar missão aqui entrar na missão eu não vou tá conseguindo coletar os capitais eu não vou fechar esse desafio para mim fechar esse desafio eu tenho que ir nesses npcs aí gente que tem as missões de dinheiro sujo e tá puxando uma missão diferenciada uma missão dourada aqui então vou clicar aqui em missão de dinheiro sujo e aqui gente nessa aba que a gente não vai puxar nenhuma dessas missões você vai clicar no botão que tá do lado ali de crimes no caso do play 4 play 5 seria l1 ou r1 aperta então o botão ali referente mudou aqui para oportunidades você vai fazer uma dessas três missões aqui não precisa fazer a missão é só escolher qualquer uma dela a gente entrar na missão e sair para o modo livre entrando nessa missão você vai estar gastando automaticamente no mínimo 15 capitales claro que se você escolher 20 são 20 se escolher 25 a 25 mas no mínimo são 15 capitales já dá é o suficiente aí no caso para a gente tá coletando né vai abrir espaço na nossa bolsa de no caso 50 a gente vai fazer para 35 então tem espaço para tá coletando mais capitais então eu puxei a missão aqui assim que você responde aqui gente na missão que que você vai fazer você não vai na sequência na missão daqui a gente vai sair para o modo livre e como é que faz para você sair para o modo livre é simples gente clica na setinha do teu controle aí para a esquerda deixa eu clicar aqui no meu controle aqui agora duas vezes para cima aqui gente e vai em sair aqui para o modo livre é uma vez para cima só saiu para o modo livre você vai cair no modo livre agora abra sua bolsa segurando a flechinha do controle para a direita navegue até a aba itens valiosos e você vai ver que você perdeu 15 barras aí de capitale tá isso é normal é tranquilo gente o máximo que você consegue carregar são 50 agora sim a gente vai voltar até o npc ali que tem a missão de dinheiro sujo aquele npc que tem a bolinha cor-de-rosa com saquinho de dinheiro ali gente e vamos puxar uma missão ali novamente de dinheiro sujo então conversa com ele ali e escolha tá fazendo ali as missões de dinheiro sujo aqui gente você vai escolher qualquer missão dessa aqui que você saiba onde tem aí os capitais e nos cacifos ou você pode estar saqueando os npcs para encontrando o capitale no corpo dos npcs essa missão aqui gente o contrato das docas 2 barra 3 o último npc aqui sempre vai ter três capitais o contrato aqui da ferrovia também o último npc só que o 3 barra 3 o da rodovia vai ter lá também gente no último npc lá que fica dentro do trem as capitais os demais aí gente tem uma playlist aqui embaixo do vídeo é tem uma lista de playlists uma delas ali é localização de capitais está e ali você encontra todas as missões com localizações ali de capitais tanto em npc quanto maroto aí em cacifos tá então aqui nessa daqui gente é só tá coletando aqui tá pegando no caso npc né você vai amarrar ele é o último npc não tem erro e vai saquear ele saqueando você já vai tá automaticamente coletando aí as capitais e aí sim fechando esse desafio garantindo mais um ouro maroto aí para sua conta lembrando que o capitais só serve gente para tá fazendo essas três missões douradas e dinheiro sujo então não tem problema se você ficar com menos capitais e na sua bolsa tá o ideal é realmente que você fique com menos de 50 para quando tem aí esse desafio você não tem que fazer toda essa mão aí você não precisa fazer entrar numa missão sair da missão entrar de novo na missão você já possa ir direto para a missão aí de capitais e tá coletando aí três capitais mais uma vez se você precisar da localização de capitais aqui embaixo desse vídeo tem uma lista aí gente com várias missões playlists e uma dessas playlists chama-se localização de capitais e ali você encontra ali várias missões ali e vários locais ali escondidos dentro dessas missões que tem os cacifos e os npcs que dá para você saquear que vai rolar eu capitale beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu tenho te ajudado tirar a sua dúvida qualquer dúvida qualquer dica deixa aqui embaixo do vídeo que eu faço questão de estar te respondendo um forte abraço a todos fica todo mundo com Deus e bora lá jogar para a rede ideia de que o jogo tá bom demais e aí E aí a e eu a a a a